That's right Não sou super herói, mas na noite eu sou o tal Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Eu tenho super poder, mas eu tenho a moral Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Você agora é crawl, rapaziada Você passou por mim e deu um sorrisinho Aí fiquei assim, aí fiquei assim Menina, eu vou te ter todinha só pra mim Te quero bem assim, te quero bem assim Seus amigos já disseram que eu não tenho a moral Mas te pego e dou o crawl, te pego e dou o crawl Seus amigos já disseram que eu não tenho a moral Mas te pego e dou o crawl, te pego e dou o crawl Não sou super herói, mas na noite eu sou o tal Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Não tenho super poder, mas eu tenho a moral Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Não sou super herói, mas na noite eu sou o tal Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Mantenho o super poder, mas eu tenho a moral Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Você passou por mim e deu um sorrisinho Aí fiquei assim, aí fiquei assim Menina, eu vou te ter todinha só pra mim Te quero bem assim, te quero bem assim Seus amigos já disseram que eu não tenho a moral Mas te pego e dou o grau, te pego e dou o grau Seus amigos já disseram que eu não tenho a moral Mas te pego e dou o grau, te pego e dou o grau Não sou super herói, mas na noite eu sou o tal Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Não tenho super poder, mas eu tenho a moral Te pego e faço o crawl, te pego e faço o crawl Não sou super herói, mas na noite Te pego e faço o crawl Te pego e faço o crawl Não tenho super poder, mas eu tenho a moral Te pego e faço o crawl Te pego e faço o crawl MCGF, já é! Valeu! Zé Marcos e Marcelo, é nóis Beleza demais, hein? Eu sou o tal O cara pega as minas e fala o crawl, é isso? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim Beleza, é um prazer imenso Pela primeira vez no programa Companhia Art Show Sai daí, Pânico Pânico é uma figura, né? Rapaz, que música bacana, hein? Vai pegar, hein? Já pegou? Legal, já pegou, graças a Deus É nossa música de trabalho agora Eu sou o tal, Zé Marcos e Marcelo A gente queria agradecer a presença aqui no seu programa Primeira vez nossa, dizer que é uma honra Pra dupla Zé Marcos e Marcelo Opa, nós que agradece O pessoal pode sempre estar curtindo o programa Porque o programa Companhia Art Show Tem duplas de qualidades, né? E essa dupla aqui, tô conhecendo hoje Mas, tô sentindo a vibração que vai estourar, hein? Se Deus quiser, sucesso Essa música de vocês foi composição? Essa música é composição minha Bacana É, já tava lá em casa, do nada Veio uma ideia Tinha o Krell, agora veio o Kraw Tinha o Krell E o Pânico gostou do Kraw, né? Gostou? Não sou super-herói Mas na noite eu sou o tal Te pego e faço o Kraw Te pego e faço o Kraw Não tenho super-poder Mas eu tenho a moral Te pego e faço o Kraw Te pego e faço o Kraw Beleza, é isso aí Quem sabe fazer faz ao vivo E o Companhia Art Show Essa é a Gito Tem tudo a ver com o programa Essa música é a Gito É festa, é alegria E essa dupla já tem Quantos anos de formação Vocês estão trabalhando? Já estamos trabalhando há sete anos já É, eu e o Zé Marcos Estamos da cidade de Maringá mesmo Residente daqui Então, mais uma vez A gente quer agradecer Pela oportunidade aí no seu programa Beleza E o pessoal pode também Acessar o site E acompanhar todo o trabalho de vocês, né? Ou seja, a gente está nas redes sociais Que é o facebook.com Barra Zé Marcos e Marcelo Twitter Arroba 1ZMM Pode seguir a gente A gente está online lá Estamos presentes Hoje em dia A internet está muito Está fundamental para as duplas Que estão começando aí, né? Beleza, então E como é que estão os projetos As programações? Falou que logo, logo vai ter Um visual novo no CD, né? Então, a gente está com um trabalho novo Para 2013 Que nem essa música Que a gente lançou Eu Sou e tal É só o aperitivo Do que vem por aí Vem arte nova A gente está Arrumando o nosso site também Pode ter certeza Que é a agenda de show também No nosso site ZéMarcosMarcelo.com Pode ter certeza Que vai vir muita novidade em 2013 E tem o telefone de contato No site também? Tem Vou reforçar 44-999-15972 Tem também o 44-8403-4507 Só ligar e fazer o crawl Só ligar que contrata Zé Marcos e Marcelo Eu Sou e Tal Opa, beleza Então vamos curtir mais um sucesso Então E vamos combinar Que vai pra frente Vocês voltam de novo Fazer mais um agito Com certeza Vamos sim Então galera do programa A Companhia Art Show Vamos agitar Com mais um sucesso Tá? Com a dupla Zé Marcos e Marcelo No programa A Companhia Art Show De novo esse papo Que vai dar um tempo Só quer respirar Ir atrás de novos ventos Tá sem motivos E não sabe disfarçar Mas tudo passa O pensamento Não quer se calar Se nada foi real Me esquece e vai embora A porta tá aberta Chegou a tua hora Um jeito louco De querer amar O amor não tem razão Só tem que ser normal E no meu coração Você só me fez mal Teu mundo de ilusão Meu mundo é real De novo esse papo Que vai dar um tempo Só quer respirar Ir atrás de novos ventos Tá sem motivos E não sabe disfarçar Mas tudo passa O pensamento Não quer se calar Se nada foi real Se nada foi real Me esquece e vai embora A porta tá aberta Chegou a tua hora Um jeito louco De querer amar O amor não tem razão Só tem que ser normal E no meu coração Você só me fez mal Teu mundo de ilusão Meu mundo é real Se nada foi real Se nada foi real Me esquece e vai embora A porta tá aberta Chegou a tua hora Um jeito louco De querer amar Pro amor não tem razão Pro amor não tem razão Só tem que ser normal E no meu coração Você só me fez mal Teu mundo de ilusão Meu mundo é real Nesse clima que estamos de volta com o programa Sucesso total Legal, a primeira música foi pro Pânico, né? É o Tao e o Kral E a segunda, eu tenho um cidadão aqui que tá meio apaixonado, meio romântico Que é o DJ Digão Deu uma música pra cada um, deu legal Deu certo, né? Deu certinho, agradou todos os públicos, né? Agradecendo o público aí Beleza Mais uma vez, então, muito obrigado, então Sucesso pra vocês Obrigado, Thiago, pela oportunidade E em breve, estando de volta aí no programa Companhia do Show pra agitar Thiagão, a gente queria agradecer o pessoal que tá assistindo a gente aí Pela sua audiência, a gente sabe que é grande Obrigado a você também, tá? Fica com Deus A gente tá aguardando o próximo convite aí Com certeza, beleza então, tá? Até mais, valeu, rapaziada Vamos continuar com o programa Companhia do Show nesse clima É festa e alegria Mas quero falar agora da empresa Borracharia Troia de Maringá Atenção, tanto os motoqueiros como os motoristas que tem seus veículos Pode estar visitando a Borracharia Troia de Maringá Para comprar pneus e rodas, né? Tanto novos como usados também, né, Pânico? É E lá, os motoqueiros têm um precinho diferenciado, tá? É só ligar no telefone que tá na tela 3224-4130 Ou está indo conhecer a loja E já conferindo as promoções pessoalmente também Avenida... não, é Rua Arlindo Planas 248 do Maringá Velho Próximo, a Praça do Peladão Então, Borracharia Troia de Maringá Também na parceria do programa Companhia Art Show Eu quero chamar a próxima matéria do programa Deixa eu me achar aqui É... é o novo quadro Vamos estrear mais um quadro novo no programa, Pânico? Pegadinhas do Art Show É... O Davi, nosso repórter Vai ter mais uma missão É o cara que ele apanha, hein? Toda semana vamos fazer uma pegadinha legal A galera de Maringá e região, né? Você quer que ele apanha também, ô Pânico? Nessa o Pânico não vai Porque ele fica com medo Deixa só o Davi lá Então nós vamos aprontar Todas... Toda região de Maringá Pra fazer o barulho acontecer Lógico, pra vocês Dá uma boa risada, curtir No programa Companhia Art Show Então, vamos curtir agora, então Mais um quadro novo Pegadinhas do Art Show na tela Roda!